O que acontece se eu passo dois meses sem menstruar, cinco meses sem menstruar, seis meses sem menstruar? Eu entrei na menopausa? Não! Isto não é menopausa. E é aqui onde a gente chama daquele período de pré-menopausa. Pré-menopausa a gente chamaria daquele período no qual nosso ovário já está começando a falhar, temos uma pequena falência ovariana ou uma diminuição da reserva ovariana, que seria o técnico, e estamos começando a ver alguns sinais como alguns dois ou três meses sem menstruar, ciclos mais irregulares, hormônios alterados como o hormônio folículo estimulante. Esses ciclos irregulares é o que chamamos de pré-menopausa e um ponto muito importante é, quando nós estamos tendo ciclos irregulares, por mais que você tenha mais de 40 anos, FSH alto, e teu médico talvez você parou de menstruar faz dois meses e ele diz, você entrou na menopausa? Cuidado! Porque ainda você pode engravidar. Por que pode engravidar? Porque pode voltar a menstruar. E se isto acontece principalmente antes dos 45 anos, você sim pode chegar a engravidar. Em alguns casos, cuidado! Porque vai ter mulheres de 42, 43, que elas têm sua atividade sexual normal, só que ela acredita que já entrou na menopausa, não se cuida e pode engravidar. E aí, quando ela não deseja engravidar, mas é fantástico quando você sim deseja engravidar, e você está percebendo que tua reserva ovariana diminuiu, que teus ciclos estão bem irregulares, mas você ainda deseja engravidar. Então, se você quer, é muito bom. Se você não quer, cuidado, se cuida. Muita esperança para quem deseja engravidar, e muito cuidado para quem não deseja engravidar.